Vou chamar por você, eu vou chamar, quando a lua sair Vou chamar por você, eu vou chamar, quando a lua sair O teu olhar, o teu sorriso, é show, que só me faz me enfeitiçar O teu olhar, o teu sorriso, é show, que só me faz me enfeitiçar Eu vi uma linda mulher, lá no cruzeiro a girar Eu vi uma linda mulher, lá no cruzeiro a girar Ó pomba a girar do cruzeiro, trago essa rosa para lhe ofertar Ó pomba a girar do cruzeiro, trago essa rosa para lhe ofertar Vou chamar por você, eu vou chamar, quando a lua sair Vou chamar por você, eu vou chamar, quando a lua sair O teu olhar, o teu sorriso, é show, que só me faz me enfeitiçar O teu olhar, o teu sorriso, é show, que só me faz me enfeitiçar O teu olhar, o teu sorriso, é show, que só me faz me enfeitiçar O teu olhar, o teu sorriso, é show, que só me faz me enfeitiçar